Tem como dedilhar usando a palheta? Vem comigo nesse vídeo. Fala, violeira! Fala, violeiro! Nesse vídeo eu vou responder a pergunta Tem como dedilhar com a palheta? Sim! Mas geralmente a gente chama de palhetada e geralmente a gente não usa no violão de nylon. Desculpa. A gente vai usar no violão de aço. No violão de nylon a gente dedilha com o dedo. Então como que seria isso? É basicamente você tocar corda por corda, só que ao invés de usar, né? Exemplo, dedo. Aqui o dedo por dedo na mão direita. Você vai usar a palheta. Então você vai ter que ter mais destreza porque os movimentos serão um pouco mais rápidos. Vai ficar assim, olha. Então, não é nada difícil. Só que você tem que treinar Coordenação motora da mão direita com a palheta. Começa devagarzinho, ou seja, até olhando. Bem iniciante aqui, mas pra te mostrar que depois você vai chegar no ponto de... Aí você acostuma. Ou seja, tem como dedilhar com a palheta, né? A gente costuma chamar de palhetada. Aí você usar a palheta. Então é só você colocar isso em prática devagarzinho. Você que toca no violão de aço. No violão de nylon fica tão legal. Vai com os dedos mesmo. Mas aí no violão de aço é mais um recurso que você ganha pra poder fazer diferente. Então, só colocar em prática.